Professor, gostaria que o senhor apontasse os pontos abordados na sua apresentação de hoje. Eu procurei enfatizar mais os paralelos do que os contrastes entre Brasil e México. Eu busquei mostrar como no fundo são trajetórias paralelas, tem muitas semelhanças, históricas em relação à situação contemporânea. Eu acho que a principal característica comum atualmente entre Brasil e México é que são países que encontraram o caminho da estabilidade macroeconômica e hoje se destacam no contexto latino-americano como tendo economias robustas nesse sentido, mas que ao mesmo tempo tem um crescimento econômico desapontador. Estão crescendo inclusive abaixo da média do PIB global, o que significa que em termos de mundo Brasil e México estão encolhendo. A minha análise foi basicamente um diagnóstico das razões pelas quais, apesar da estabilidade, o crescimento não veio. E a minha conclusão é que são fundamentalmente duas questões. Existe uma enorme drenagem de recursos do setor privado para financiar gastos correntes do setor público, o que os economistas chamam de crowding out fiscal, e ao mesmo tempo existe uma deficiência de ordem institucional. As regras do jogo econômico não são as mais favoráveis, as mais amigáveis ao investidor privado. A informalidade é muito grande, o nível de produtividade na economia informal é muito baixo e nós temos sérias deficiências aí de marco regulatório para o investimento em infraestrutura. Essa foi a essência da minha apresentação. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. 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 Obrigado.